Olá, gente! A obra de hoje é a Casa de Vidro da arquiteta Lina Bobardi. Essa casa foi construída entre os anos de 1950 a 1951 para a própria Lina morar com o seu marido, Pietro Maria Bardi. E o legal é que esse foi o primeiro projeto da Lina que foi executado e também coincidiu com o ano que ela resolveu se naturalizar como brasileira. A obra fica localizada no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo. E ela foi a primeira casa construída nesse bairro. Nos anos 40, quando eles compraram o terreno, foi até engraçado porque tinha gente que tirava sarro, falava que aquele lugar parecia uma mata atlântica, né? Porque a expansão da cidade não estava ainda naquele sentido. E apesar de hoje ser um local super valorizado, São Paulo na época não era. mas mesmo assim a Lina gostou muito do potencial que as vistas, né? E a vegetação daquele lugar podia trazer para um projeto. A topografia do terreno é bem acidentada. Eu vou colocar uma foto da maquete topográfica aí para vocês darem uma olhada. E desde o início a Lina decidiu que ela não ia mexer nessa topografia, que ela ia adaptar todo o projeto ao terreno. E outra condicionante também foi aproveitar a vista da porção sul, que ela tinha uma visão muito linda da cidade. Vou colocar a foto aí também para vocês verem. E eu achei interessante porque também lembra bastante o partido do Oscar Niemeyer, da Casa das Canoas, que já tem vídeo aqui no canal. Então dê uma olhadinha depois se você não viu. Bom, com essas duas condicionantes em mente, a Lina também queria seguir os cinco pontos da arquitetura moderna, proposta por Le Corbusier. Então a estrutura da casa foi pensada em pilotis na parte mais acidentada do terreno e na parte posterior, onde ela é mais aterrada, foram colocados muros de arrimo para segurar a laje que viria depois. E para tornar mais útil essa parte do térreo, ela criou um recorte no terreno para estabelecer o espaço de garagem e também um depósito. Bom, primeiro desafio resolvido, que é a questão da topografia. Agora em corte a gente consegue enxergar onde ficou os pilotis, onde foi feito esse platô central aí que abrigou a garagem e também os muros de arrimo na parte mais aterrada do terreno. A residência foi basicamente dividida em três áreas principais. A primeira, ela é destinada à área social e à área íntima do casal e o segundo é um pátio livre que fica no meio da casa. E a terceira área, ela é destinada apenas para funcionários e serviço. Na definição de planta no térreo, como eu já falei para vocês, nós encontramos uma garagem, um depósito e a circulação vertical. Indo para o andar superior, na entrada tem uma grande área livre e nessa área estão a biblioteca, a sala, a lareira, o jardim. E esse jardim é uma área livre que a Alina deixou para uma árvore que já estava no terreno e também a sala de jantar. E adiante nós temos a área íntima com os três quartos, os banheiros e tem uma área de rouparia também. E o interessante é que essa área íntima, ela tem conexão com a cozinha também, que é como você sair da área íntima direto para a cozinha, assim como da área social e da área de funcionários. Então a cozinha, ela faz essa grande conexão entre os setores, né? E passando da área íntima, nós temos esse pátio, que ele serve para fazer também a ventilação da obra, né? Ele ajuda no microclima. E nós temos o bloco de funcionários. que nesse bloco nós encontramos dois quartos, uma sala, uma rouparia e uma varanda. E eu acho engraçado, gente, até hoje nós pensarmos ter uma área para funcionários numa casa desse tamanho é meio difícil, né? Mas era o contexto da época e, inclusive, é importante entender a própria história da Alina, a influência que o marido dela tinha na época. Então isso fica para outro vídeo, uma história exclusivamente da Alina, né? E como foi a constituição dela como profissional e pessoa também. Bem bacana a história. Agora sobre a concepção de fachada, ela é uma obra muito pura, né? Na demonstração dos seus materiais. Então nós vemos claramente os pilotis, que elevam essa grande laje de concreto armado, e as vedações feitas com as quadrilhas de aço e o vidro, que era para permitir, assim, essa integração com a paisagem e que a vegetação realmente permeasse a obra. E é deixado esse espaço para a árvore que já tinha ali no terreno, então acabou fazendo parte da composição da casa. E é uma obra com definições bem simples, se você for ver, né? Mas que carregam essa genialidade e a coerência na unidade visual, que é uma coisa muito difícil de fazer e ali iluminava muito bem. E também, né, a espacialidade, a integração com o entorno, tudo isso são aspectos muito presentes nessa obra e que fazem dela um marco que ela é para o modernismo. Agora alguns fatos históricos e curiosidades sobre a casa. A casa de vidro, ela foi tombada como patrimônio histórico do estado de São Paulo pelo Condefate, acho que é assim que fala, em 1987, mas ela só foi tombada pelo IFA em 2007. Desde o ano de 1995, ela é sede do Instituto da Lina e do marido dela e abriga a coleção de arte que eles colecionaram durante as suas vidas e também mais de 7.500 desenhos da Lina. Quero muito lá ver esses desenhos dela. Bom, gente, agora algumas curiosidades um pouco mais polêmicas. Eu achei algumas notícias de 2014 que falavam que a casa estava sendo alugada para festas e o aluguel era em torno de 20 mil reais a diária. Inclusive, a própria Dior fez um evento na casa e isso acabou gerando um bafafá porque os próprios fundadores do Instituto, os diretores mais raiz ali, eles se opuseram a essa prática e eles soltaram uma nota que eu vou ler para vocês. Os objetivos do Instituto são exclusivamente culturais e artísticos. O patrimônio do Instituto, em nenhuma hipótese, poderá ter aplicação diversa da estabelecida nesse estatuto. Então, assim, eles se opuseram a essa prática, mas aí gerou uma complicação. Porque o que acontece, gente, o próprio casal ali e o marido dela que cederam a casa para virar um instituto de arte, um museu, né, que ficasse aquela fundação ali com o acervo deles. E na época eles venderam um quadro de 3 milhões de reais para deixar esses recursos para a fundação, para supostamente ela se manter. Mas, segundo esses gestores aí, dessa época que rolaram essas festas, eles falaram que esse dinheiro já tinha sido muito utilizado porque a manutenção da casa estava muito cara e ele justificou que ele estava fazendo essas festas, estava alugando para conseguir manter a casa porque senão a casa seria fechada e isso que seria uma injustiça. Então, enfim, eu vou deixar aí para vocês essa matéria que eu achei, se eu não me engano, na Folha de São Paulo. E aí quem quiser se aprofundar um pouco mais vai dar uma olhada. E outro problema também foi a de que 5 árvores no ano passado, no ano de 2018, elas caíram durante um temporal. Então, vocês viram as fotos, imagina uma árvore daquele tamanho, daquela idade caindo, né, o tanto de dano que não deve ter gerado. E então isso agravou ainda mais essa questão de gerar recursos para manutenção, enfim. Mas é isso, gente, não tem tantas pretas assim sobre a casa, mas rolaram esses fatos e eu achei legal trazer para o vídeo também. E quem quiser acessar os conteúdos na íntegra, vou deixar todos os links aqui para vocês. E se você gostou, deixe um like, um comentário e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.